Antes de iniciar o trabalho de pintura, é fundamental saber se a parede já foi pintada antes ou se nunca recebeu tinta. Isso é que vai determinar a técnica a ser utilizada. Agora chegou o momento em que vocês vão aprender a como aplicar um acabamento sobre uma parede, como essa aqui ó, no reboco. Lembrando que há necessidade de esperar os 30 dias de cura, tá certo? Para você poder aplicar um acabamento de tinta ou de massa. Isso vai evitar que a tinta ou a massa se descasque, empolhe, deixando um acabamento mais durável. Agora a primeira etapa vai ser o lixamento. Para isso, é necessário usar uma lixa vermelha, que é para alvenaria. Você pode escolher ou a 80 ou a número 100. Nessa tarefa, eu vou contar com a ajuda de um pintor, o Marcos, que vai estar me ajudando a fazer todo esse trabalho de preparação aqui, para depois ir um acabamento de selador acrílico e depois a massa TVA. Agora eu vou dar uma dica para vocês de como usar a lixa manualmente. O primeiro passo é dobrá-la ao meio. Na sequência, uma espátula irá facilitar o corte até a metade. Procure dobrar a lixa de uma forma que a parte vermelha sempre entre em contato com a parte marrom. Dessa forma, evita que a lixa vá entrando em atrito na parte da limália. Você tem essa situação. Procure sempre trabalhar com a lixa presa ao seu polegar. Não esqueça os EPIs. É importante, como uma dica também, você procurar manter sempre a mesma pressão na superfície. Isso manterá um lixamento uniforme e evitará que você se canse mais rápido. Bom, depois que foi feito o lixamento, agora vem a parte da limpeza. Essa limpeza pode ser feita com uma vassoura de pelo, trabalhando sempre de cima para baixo, se certificando de estar retirando todo o pó do lixamento que está na superfície. Uma dica importante é varrer sempre os campos. Isso vai facilitar muito na aplicação do selador acrílico na parede, porque sua parede não vai estar sujando o selador acrílico. Agora eu vou mostrar para vocês como que se dilui o selador acrílico. Lembrando que ele é a base de água. É sempre importante seguir as dicas do fabricante. Neste caso, este fabricante sugere 30% de água. Então estou colocando aqui 800 ml de água. Uma vareta para mexer irá facilitar que você aproveite todo o produto que está na lata. Note que, olha, ele tem uma consistência grossa. É importante mexer bem até ele ficar totalmente homogêneo. Gente, é importante usar o selador acrílico. Ele irá ajudar a sua tinta a ter um poder de adesão por muito mais tempo, evitando assim que ela se descasque. Depois que o selador acrílico já estiver diluído e na bandeja, você irá precisar de uma trincha de cerdas mistas. Essa ferramenta é fundamental para você poder aplicar o selador acrílico, evitando que ele escorra sobre o piso. Isso irá manter um trabalho mais limpo e também dará um alinhamento na hora que você trabalhar com o rolo de pintura. No caso do rolo, é necessário que ele seja de lã alta. É fundamental essa lã para que ela penetre na porosidade do reboco. O cabo de extensor irá facilitar o trabalho quando for em superfícies mais altas até o teto. Após a aplicação do selador acrílico, é necessário aguardar de uma a duas horas, conforme o fabricante orienta. Após a aplicação do selador acrílico e a sua secagem, a próxima etapa é a aplicação da massa PVA. Para a aplicação da massa PVA, vocês vão precisar de duas ferramentas básicas. A espátula e a desempenadeira, de preferência de cantos retos, porque ela também pode ser usada com espátula. A aplicação deverá ser feita sempre de baixo para cima. Uma dica importante é trabalhar com a desempenadeira num ângulo de 45 graus. É importante durante a aplicação procurar manter uma fina camada. Não exagere, não deixe uma camada muito grossa de massa. Isso irá dificultar o lixamento. Procure sempre deixar uma camada fina. Uma dica importante de trabalhar essa meia lua significa que você está cobrindo com mais área, você está abrindo o braço e cobrindo com uma área maior. E vem sempre procurando retirar o excesso, fechando essa meia lua. Após a aplicação em toda a superfície, terá que aguardar o prazo de quatro horas, que é o período de evaporação e cura da massa. Após a aplicação da massa e o seu tempo de secagem, nós vamos entrar agora com o lixamento. Para isso, lembre-se de usar uma lixa de 120 ou 150. É importante nessa tarefa também você proceder igual ao lixamento anterior, sempre com um movimento circular e a mesma pressão. Evite trabalhar muito rápido para você não se cansar. Após o lixamento, a limpeza da superfície. Essa é uma etapa muito importante, que vai fazer com que a sua tinta depois tenha uma melhor adesão na massa. Para isso, nós vamos usar uma vassoura para eliminar o pó maior e depois passar um pano úmido para tirar pequenas partículas de pó. Chegou a hora da aplicação do fundo preparador de parede. Ele já vem pronto para uso. Não precisa, então, diluí-lo. Para fazer essa aplicação, nós vamos utilizar uma trincha de cerdas mistas para fazer os rodapés, os cantos e um rolo de lã baixa ou lã alta para aplicar o fundo preparador. Agora, vale uma dica para quando você estiver usando o fundo preparador de parede. Por ele ser muito aguado, procure calibrá-lo, tirando bem o excesso do produto no rolo. Isso irá evitar que ele escorra quando você estiver trabalhando na parede. Agora, se por acaso, durante a manipulação, o produto escorreu pela superfície, procure rapidamente recolher esse excesso com o próprio rolo, trabalhando sempre de baixo para cima, fazendo com que o rolo absorva este líquido. Vale a pena lembrar que, após a aplicação do produto, será necessário aguardar um tempo de secagem que varia do fabricante. Ele pode ser de duas a três horas de secagem. Após a preparação da superfície, dilua a tinta conforme a orientação do fabricante. Não dilua nem demais e nem a menos. Siga corretamente o que o fabricante orienta. Lembre-se, antes de começar a pintura, procure sempre forrar o piso. Procure trabalhar todos os cantos de uma parede com outra, batentes, janelas, rodapés. Use uma trincha de cerdas mistas, que é ideal para tintas à base de água. Procure, quando for trabalhar com a trincha, não encharcá-la. Isso irá trazer um trabalho mais lindo. Ao trabalhar com recorte, Trabalhe primeiro na horizontal, trazendo de dentro para fora, e depois estique na vertical. Isso irá suavizar a tinta, não deixando tanta marca. Na sequência, procure trabalhar com um rolo de lã baixa, anti-gota. Assim que a tinta já estiver na bandeja, calibre o rolo várias vezes no movimento, para frente e para trás, deixando que a sua tinta fique totalmente uniforme no rolo. Na hora da manipulação, procure trabalhar em movimentos de baixo para cima, em forma de W. Isso garantirá que, quando você voltar o rolo, ele estará chupando o excesso e as marcas dos trilhos que a tinta vai deixar, deixando um acabamento mais uniforme e nivelado. Calibre novamente o rolo, e volte com o mesmo processo em formato de W, na sua parede, voltando e fechando todo esse trabalho. Após o término da aplicação da primeira camada de tinta, deve-se aguardar o prazo de secagem de duas a quatro horas. Após esse tempo de secagem, é que se aplica a segunda de mão. Notem que existe uma interferência de camadas entre o primeiro recorte e o rolo. Não é necessário aplicar um novo recorte. O rolo automaticamente irá cobrir essa diferença de cor. Após a aplicação da segunda de mão e a sua secagem total, pode ser feita, então, a remoção da fita crepe.